Fala aí, galera! Aqui é quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo The Grand Ages Mirable. Pessoal, vamos continuar a nossa conquista? Vamos lá, como que tá esse negócio aqui? Crescendo, Barcelona já cresceu no máximo, tá no nível 16. Tem várias cidades aí que vão acabar crescendo e com isso a gente vai logo, logo chegar ali no próximo nível. Eu acho que o próximo já vai ser Imperador, hein? Não tenho certeza, mas eu acho que já vai ser. Seguinte, a Ione... Tá crescendo aí um pouco. Tá faltando o quê? Quase nada? Não, tá diminuindo. É, rapaz. Ah, acho que é porque ele não se recuperou aí das indústrias que a gente tinha destruído, acho que na época. Fazer algumas tranqueiras meio que aleatórias, só pra ele crescer um pouco. O que que é isso aqui? Tá falando, gente? Não, produção em excesso. É, tá tudo meio que em excesso, por causa das coisas que a gente tá conseguindo trazer. De novo. O que é isso, seus caras? Não. Você vai dar uma receita aqui, gente? Solta-se. O que é isso, seu chato? Tranqueiros. Ninguém vai nos parar. Estamos chegando! Outro caminho! Outro caminho! Falta roupa, pra caramba. Metal e mel. Ah, mel, 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 mel. Aqui. Bastante mel. Oito. E metal. Vamos ver. Tem algumas das coisas aí que estavam fazendo falta que a gente vai conseguir preencher. Esse carinha aqui, cara, se ele pega o meu trader de 10 mil, vai ficar muito potássio. Outro caminho! Outro caminho! Lolo! Paulada nesses caras. Aqui, olha. O trader está passando e eu não estou a fim de perder ele. Deixa ele se enrolar ali também. Boa! Ah, o que que tem aqui de bom? É... Parece que meio que nada. A cidadezinha é meio lixo. Eu até deixei algumas tranqueiras aí passando, sei lá. Mas vamos indo para a próxima. Outro caminho! Estou matando aqui as unidades. Boa. 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 Cheguei um tempo. Alguém vai ter que passar ali? Pior que alguém vai ter que passar ali. Não. Ah, olha. Espera aí. Vem cá. Está. Você passa aqui. 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 Ali. Tá. Te vira. Te vira. Entrega o que for necessário para aqueles caras. Aí. Do certo. Beleza. E aqui, Orleans, aqui tá rápido, tá bem, bem rapidinho, beleza, tem mais algumas cidades aí pra gente dominar, Imperador, pessoal, agora o bicho pega, ó, cidade, capital, não, aqui é Alicante, tá maluco, vai ser Granada, Leão, Lisboa, capital, Imperador, agora a gente pode fazer ainda mais exércitos, e vem uma coisa, ó, deixa eu só completar as pesquisas, Confirma, confirma, todas as pesquisas do jogo, eu sei que não posso produzir quase nenhuma dessas unidades finais, mas tudo bem, eu só posso fazer esse, e cadê, esse, Pykeman, beleza, tem um negócio aqui, pessoal, que a gente vai poder abrir logo logo, ó, precisa de 250 mil cidadãos, Isso aqui é uma pesquisa de academia, que vai aumentar a força dos meus exércitos em 50%, e a manutenção também aumenta em 50%, ou seja, vai ficar caro pra cacete, só que vai ficar bem mais forte, E aí, a gente pode ir fazendo mais e mais, só que vai aumentando comparativamente um pouco mais o custo, por exemplo, isso aqui, ó, 150% a mais de força, 200% a mais de custo de manutenção, Esse aqui já vai, ó, 300 e 500%, claro, todos eles aí dependem do número cada vez maior de cidadãos, então, como eu não posso fazer o primeiro ainda, o jeito é esperar e, ou, expandir aí o negócio, Outra coisa, Lisboa, pessoal, acabou de se tornar aí a capital do império, o que isso significa? Significa que ela é muito mais forte do que era antes, inclusive, vou fazer uma muralha aí, Eu sei que ela tá bem defendida, mas é bom fazer uma muralha, ela vai dar muito mais dano, ela vai resistir muito mais tempo em si, deixa eu ver se dá pra ver, 121 mil e tudo mais, ó, tá aumentando ali, 135 mil, tá, tá bom, tá bom, acho que ainda vai aumentar mais pouco, aí, só que qual é o problema? Ela é a capital do império, é tipo a sala do trono, se eles tomarem Lisboa, eu perco o jogo, quem tomar Lisboa, toma todas as minhas terras de uma vez só, Então, tem esse problema aí, é meio um problema, meio problemático, mas, o custo disso é a gente ter aqueles negócios lá que deixa todas as tropas mais fortes, Não, o custo não, não, contrabalanceamento, ou, que, mano, é mercenário, bebeu? Valeiro, velho, sim, eu sei que tá pesado aí o custo, mas tudo bem, valeiro na veia, Claro, tchau, 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 Vem! Ninguém vai nos impedir! Tô até acostumando com esse negócio. Caramba, velho! Tá caro! Ai, criatura! Mata aí! Ninguém vai nos impedir! Ih! Ih! Sujou! Manda os cavaleiros arqueiros ali tentarem vender. Como você manda! Estamos praticamente lá. 3.5 milhão. É... Com os upgrades que eu fiz, é de se esperar que a gente consiga ter uma... Uma economia muito mais forte do que tinha até agora. Pelo menos eu espero que isso aconteça. Hmm... Uma coisa também. Esse comerciante... Ele podia colocar aqui mais umas... Coisinhas aí. Eu queria fazer comércios entre os clusters aí de... 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 De diversas localizações. Por exemplo, Cordoba. Cordoba é o quê? Cordoba é o centro desse... Ó, inclusive ele já tá indo lá pra baixo, né? É o centro... Dessa área aqui. Tá. Ele vai lá pra Cordoba. Beleza. Aí de Cordoba... Ele tá indo pra onde? Acho que ele não encosta nesse núcleo nem mesmo. Vai pra esse aqui. Esse aqui. Tá. Então seria legal interligar Cordoba, por exemplo, esses dois. Esse de baixo e esse de cima. São outros dois centos. E mais um ali. E talvez um ali. Que na verdade é o mesmo, né? Aquele centro. Então a gente tem o estoque aqui. Tem o estoque de Cordoba também. Gostaria de ter mais um pra essa região. Talvez beija. É. Talvez beija porque lá tem um porto. Então ficaria mais fácil de conectar com as outras coisas. Alicante. Bom. Alicante já tem aqui um... Trade. Mas... Só pra deixar ali. Mais algumas tranqueiras. Mas o principal mesmo vai ser Terragona. Terragona, sei lá. Tá. Então isso aqui tá conectado. Esse aqui de cima. É um... Isso aqui é parte do... É o meu negócio. É um cluster de cima. Tem o de baixo. Tem esse do canto. E tem uns perdidos aí no meio. Tá. Eu acho que é isso. E eu quero fazer um trader que vai fazer comércio entre... Essas grandes... Esses grandes armazéns aí dos diversos locais. Pra levar recursos que pode tá sobrando ou faltando de um pro outro. Certo? Vamos. Falando nisso. Deixa eu ver. Cadê o carinha aqui? Acho que eu já peguei. Distribui. Certo? Não pegue! Pode Ebic! Issei. De parar. Vamos! De... Electricidade que você consente! Vamos! Bom! Vamos lá. Pra fazer algum outro. Bom! Vamos lá! Quim! Lisboa, talvez, faça de capital, né? Então, vai ser o que liga ali. Então, vamos começar ali. Lisboa, aí, desse pra cá, desse pra cá. Então, ó. Assim, debaixo, tá ligado no de cima. No do meio, o da direita vai ligar. Era bono. E... Isso aqui, na verdade, já tá ligado nos dois, né? Porque os dois tão passando ali pra pegar e entregar franqueiras. Então, de certa forma, já tá tudo interligado se eu fizer isso. Beleza? Só vai, velho. E aqui vamos. Oh, eu achei que tinha perdido o arqueiro. O arqueiro tá lutando contra um cavaleiro e acabou dando um pau nele. Bizarro, mas acontece. E aí, meu amigo? É, eu sei que vai faltar um pouco aí de coisas, mas pode levar os excessos aí pra, pras outras regiões, que vai dar tudo certo. Ah, Imperador Christian Erikson declarou guerra em mim. Quem que é Christian Erikson? Ninguém sabe. Sabe, sei lá, quem é Christian Erikson. Não tem ninguém aqui, ó. Não é esse cara aqui não, né? Sei lá. Tive o Empire, o Development. Acho que não tem também. Competidores. Cristiano Erikson, o Imperador, ele é o Império Preto. Sabe-se lá aonde o cara tá. Hostil. Fiz o quê? Pontos de vitória, 5. Eu tenho pontos de vitória, 130. E 30. É. É. O que é que é pontos de vitória? Nem sabia que tinha dessas. Ah, aqui a gente vê quem tá em guerra com quem. Que legal. Nunca entrei nesse menu. Vamos explorar, então. Então, eu tô em guerra, ó. Esse cara, meu vizinho. E com o Cristiano Erikson. Hum. Esse cara aqui não tá em guerra com ninguém. Entendi. Ó lá. Aí tem acordos aqui. Aliança militar. Uhum, uhum, uhum. Paz. Entendi, entendi, entendi. Ah, neutralidade, né? E o roxinho. Tá, eu podia falar com a Matilda. Ou com esse meu vizinho. Só pra ver se eu consigo pegar uma paz. New route. Vamos lá. Eu não tô afim de terem uma surpresa aqui durante a nossa zoeira. Poderia fazer mais exército, mas eu não sei se eu poderia sustentar mais exército, então. Vamos simplesmente mandar uma galera. Outra da caminho. Lá pra cima. E agora ela começa. Isso vai suprar. Isso vai suprar. Tretinhas. Tretinhas. Simuladas, mas são tretinhas. Parqueirinha atirando. Beleza. Quanto que a gente tem de poder? Nove mil contra três. É. É. Cara, não tem a menor chance. Coitado. E agora ela começa. E agora ela começa. Se você chegar perto, acharem que tem que lutar ali, então luta. E agora ela começa. Isso vai suprar. Se eles acharem que tem que voltar, volta. Beleza. Acabando com as tropas deles. Isso aqui. Batalhas navais. Ah, um pirata. Tá. Fala nisso. Diplomacia. Você tem uma boa oferta para mim? Eu gostaria de fazer. Acordo de trânsito. Não. Você tem uma boa oferta para mim? Muito bem. Ninguém vai nos impedir. Deixa. Deixa. Pelo menos saiu ali. Mas pelo jeito não. Então tudo bem. Deixa comer esse negócio. Tô perdendo um pouco de dano. De dano, não. É, de vida. Dano, sei lá o que. Normal. Normal, normal, normal. Esses caras aqui, eles estão, como é que é? Tô dando materiais. Faz parte. Tem uns bichinhos passando. Esse aqui é o... É o trans... Tudo, né? Então vou fazer ver os comer, sei lá. Beleza. Vou levar. Inclusive, legal que ele trouxe aqui. Lambert. Que se não é, tá faltando. No... No cluster ali de Lisboa. Bom que ele traga mesmo. Aqui... Pô, é uma cidade bem abandonada no meio do nada. Inclusive, dá pra usar, sei lá. Uma capela. Uma coisa assim. Faz aí, tranqueiras aleatórias. Já que ele não tem muito, né? O que fazer, nem como fazer. Só traz aí e faz os upgrades que acha que dá pra fazer. Depois a gente vai tentar conectar algumas cidades e fazer mais um cluster. Mas, por enquanto, deixa assim. Até porque ela é pequenininha, não faz tanta diferença. Acho que ela nem pagaria o custo de um comerciante. Então, deixa assim. Uma coisa. Como é que tá? A parte lá de trás já tá completamente upgradeada, né? Olhamos ainda não. E também... Poderia ter um golpe melhor. Faz isso. Como é que tá? Você pode comer. Quanto que tá? 35 mil. Tá vendo, tá vendo. A gente continua perdendo muita coisa. Muita coisa mesmo. Uma coisa. Tá parado. E agora ela começa. Uma tretinha. Beleza. Outra de caminho. Inclusive, pra vir pra cá, ó. Certo? O que mais? Tem esses caras aqui, ó. Que estavam lutando. Eles estão vindo. Não precisam mais. E aí? Tinha uma galera ali parada, hein? Dijon. E também, ó. Tem um mercenário. Útil pra caramba. Vai lá pra cima. O que mais? Bom, tem esses caras aqui. Ahm... Isso vai ser傷ado. Tem uns bichos aí que a gente vai ter que matar, viu? Tem muito como, ó, comodities pire ali parado. Tem muito como evitar. Ih! Caverna? Caramba, vai ter mais bichos. E agora, vamos começar. Pega esse negócio aqui, comodities. Beleza. Mil de vinho. Boa. E aí, matando os lobos. A gente vai lá e matando... Olha só. Vivendo do lado dos lobos com a cidade... Outra de caminho! E até as pessoas aqui do lado. Bom, acabou. E matando os lobos parece que esvaziou a região. E agora, começa. Conquistamos ali a cidade. Muito, muito boa. Não sei que eles estão passando fome. General Hugo of Pains. Opa! Aumenta o poder de luta das tropas próximas. Ninguém vai nos parar. Muito, muito boa. Vamos sair daqui de perto da cidade. Isso vai nos suprir. Isso vai nos suprir. Então, vamos lá para a cidade onde tem e recuperar as tropas ali dentro. Certo aqui também tem tudo aí que a gente precisa. Está tudo certo, está tudo bom. Vamos ver. Outra de caminho! Canto. Esse cara aqui já está apanhando. Vamos voltar para o momento. Olha só a vida dele, peitado. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar. Alguém vai nos parar. Está acabando... Mas acorda aí, pessoal. Tá foda. Fui uma coisa. Fazer um trader. Fazer mais uns karts. Deixa aí. Caramba, velho. Não tô conseguindo suportar aqui meus exércitos. Que é muito ruim de pegar? Não. Ali também não é não, viu? Ali é bem fácil, possivel. 9 mil. Acho que é porque tá... Ó, com fome. Hum, é isso mesmo. Está com fome e está bem zoado. Vamos ver como está aqui. Estou preenchendo algumas tropas, só que estou com medo de ficar enrolando muito e ver a falência. Vamos lá pra cima. E vamos simplesmente tomar essa cidade dos caras. Aliás, acho que meia dúzia ali já consegue tomar. Vamos pegar a maioria aqui. E vamos, sei lá, lá pra aquela cidade ali no canto. Aquela cidade lá está boa. Como você manda. Ninguém vai nos atingir. Djalma. Peguei esse negócio. Não conseguiu pegar? Prando. Isso vai soar. Estamos em combate. Não, você não está em combate. Não, você não está em combate. O que você está fazendo? Vá de caminho! É... Um carro prazer. Fique! Conexão. Onde você está? Qualquer robô? No final. Onde você ainda está? Onde você tem que saber? Tudo bem. Onde você está no caminho? Onde você está no caminho? Se não quiser, você está em combate. O que? O que? Vamos trabalhar. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vou fazer mais uns carinhas aqui de bateria de construção. E beleza. Acho que essa cidade aqui vai começar a rolar. A terra do... O grão é essa aqui mesmo. Responsável por alimentar a região. Inclusive tem esse aqui, ele pode fazer... Bom, não sei se eu tenho dinheiro agora pra fazer isso, mas ele pode alimentar toda a região. Ninguém vai nos impedir! Os carinhas aqui estão tretando com... Os trebuchets... Ajuda aí os trebuchets... Eles são bem-vindos. Eu quero pagar o suficiente. Eles vão me atacar o suficiente. Ajuda aí a quantidade. Apenas-vindo. 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 Esse vai azar. Opa. Você valeu. Opa. E aí, rapaz, o cara ganhou! Filho da mãe! Cadê o meu comerciante? Tá vindo... Não, não é esse aqui, não. Ah, ele dá a volta por fora, que legal! Hum... Ah, ele vinha pra cá, pra cá, pra cá, pra cá... E beleza, dá essa volta aí, doida. Vamos ver o que vai dar. Ó, esse aqui é um placer até que ficou grande. Bem, bem grande. Ele tá querendo produzir roupas, cara, mas ele... Ninguém aqui tem acesso a peles. Tá vendo? Ninguém tem acesso a peles. Aí você quebra um pouco minhas pernas. Um pouco não, né? Você demola minhas pernas. Uma coisa, você tá trazendo aqui os alimentos. Nessa brincadeira, acho que passou a fome, né? Pelo menos era pra ter passado, porque ele passou ali... Entregou? Aí, passou a fome, beleza. Aí, passou a fome, beleza. Agora é só material de construção e deixar subir de novo. Nessa brincadeira aqui, você foi atacado. Tomou dano, perdeu os negócios. Vamos descer lá embaixo, então. Vamos recuperar os bens também. Ei, filha da mãe. Isso vai hurtar. Comodities. Caramba! Que grana. Quero que estamos indo. Ataca aí a caverna, bicho. Beleza. Caramba, velho! Como assim? Agora começa. Agora começa... Você não é imperador? É o Imperador, cara. Felipe Durand. Cara, se ele é Imperador... Eu posso ficar de olho para ver se eu acho a capital dele. Vamos pegar um cavaleiro? Isso vai soar. Ninguém vai nos impedir. Ninguém vai nos impedir. Ninguém vai nos impedir. Outra caminho! Nós estamos chegando. Outra caminho! Vamos voltar por agora. E agora começa. Ninguém vai nos impedir. Isso vai soar. Ninguém vai nos impedir. Isso vai soar. Isso vai soar. Nós estamos chegando. Vamos voltar por agora. Agora? Vamos voltar por agora. Vamos voltar por agora. Vamos voltar. Não, não. Vamos voltar. Isso vai sofrer! Isso vai sofrer! A grana voltou a subir, né? Porque não tinha como não subir com tantas perdas. O problema é que... Cidade Paris está foda de pegar. Bem foda. Tem um dolmen aqui. Seguinte. Diplomacia. Você deseja discutir? Você tem uma boa oferta para mim? Aliança é meio... Ah, tá. Fazer um acordo de comércio. Ah, 700 mil da última vez rolou. Será que 600 rola? Ah, eu acredito que eu posso aceitar sua oferta. Certo para o vento! Uma vez que eu testei com uma aliança, Ele acabou declarando guerra em vários inimigos ali. E o que aconteceu foi que eu fui chamado para várias, várias, várias guerras. E no final perdi a aliança de algum jeito. E aí eu fiquei em guerra com todo mundo. E o cara falou, haha, se fodeu. Foi bem deprimente. Então, estou com o pé bem atrás de fazer a aliança... Isso vai sofrer! Ninguém vai nos impedir! A nova rota, vamos! A nova rota, vamos! Todos saibam para o vento! Todos saibam para o vento! Por aqui E vamos ver se... Olha lá, pegou Boa, boa, boa Marquinhos vai fazer a festa ali, hein Tá, então o meu objetivo vai ser chegar ali Entrou Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu e falou E aí